Quando eu levantei os olhos eu vi Meu menino vindo atrás de mim Logo eu temi, então clamei Ao Deus de Israel Você pode cantar mais uma vez Quando eu levantei os olhos Quando eu levantei os olhos eu vi Meu menino vindo atrás de mim Logo eu temi, então clamei Ao Deus de Israel Mas a voz do Senhor disse Mas te descer da mão E o mar, a tua prece Eu sou o Senhor Ouvi suas preces Meu abriga Hoje é impossível No meio das águas Tu passarás Meu filho Deus, ele sempre vai surpreender você Veja o que ele é capaz de fazer na sua vida Em silêncio O que farei Hoje é dia Hoje é dia de libertação Minhos não se levantarão Minhos não se levantarão Por ti eu lutarei Por ti eu lutarei Por ti eu lutarei Eu abriga o caminho Hoje é impossível No meio das águas Tu passarás Meu filho Adiante de ti Adiante de ti Que o anjo virá Que o sérgio e tua mão te alcançará Aleluia Que o mar será O ar temor redor Se nos teus pés Andarão Onde? No caminho Recausas No caminho Recausas Mas te Estrela Amor E o ar Atravece Eu sou Senhor Ouvir Ouvi Suas Prezes Eu Abrei Carinho Hoje é impossível No meio Tu passarás Tu passarás Meu filho Ouvir Eu Ouvir 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 Amém 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 Ouvir 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 Aí quando terminar a oração a gente canta mais uma música É pra enquanto você sai E aí a gente termina, tá bom? Vamos cantar Mais uma música então Mas gente, sábado à noite a gente faz o quê? Nada, né? Se você faz televisão, você vai ficar mudando de canal o tempo inteiro E não vai chegar em lugar nenhum Porque não passa nada no sábado à noite, né? Então como é gosto a gente tá aqui na igreja, tá bom? Então nessa mini vigília Vamos então Eu amo o Salmo 63 Porque esse salmo fala de uma busca De uma sede de Deus Que eu e você a gente precisa ter na nossa vida E lá diz Ó Deus, Tu és o meu Deus forte Eu te busco gostiosamente A minha alma em sede de Ti Meu corpo te alveja como terra Árida, exausa, sem água Assim eu te contendo no santuário Para ouvir a Tua força e a Tua glória Porque a Tua graça é melhor do que a vida Nos meus lábios Te louvo Fica sem ficar sem pé agora E a gente vai cantar bem no livro Que essa música é uma declaração de amor Para Jesus, para o nosso Deus Amém? Vamos cantar então Ó Deus, Tu és o meu Deus forte Eu te busco gostiosamente A minha alma em sede de Ti A minha alma em sede de vestido Meu corpo te alveja como terra E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor do que a vida. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor, é muito melhor. E a tua graça é melhor. E a tua graça é melhor. E a tua graça é melhor.